Estacionar no aeroporto é sempre muito difícil, mesmo que seja rapidinho, só para deixar um passageiro. Não tem vaga nenhuma, a gente para, já vem a multa, a fiscalização já vem em cima, já multa, não dá nem chance para a gente. As placas de proibido estão por todo lado e o único estacionamento cobra 13 reais a hora. Menos de duas horas. Vai pagar quanto? 20 reais. Caro, né? Abusivo, extremamente abusivo. Em 2015, a empresa, que era essa da placa, resolveu mudar o prazo de tolerância para embarque e desembarque sem cobrança de 10 minutos para 5 minutos. Na época, o PROCON concluiu que o tempo não era suficiente e entrou com uma ação na Justiça. Só agora, já no novo aeroporto e com outra empresa administrando o estacionamento, é que a decisão saiu. Além da multa de 15 mil reais pela infração ao Código do Consumidor, a Justiça condenou a antiga empresa a pagar 100 mil reais por danos morais coletivos por prática abusiva. A decisão vale para a nova concessionária da Infraero. A troca foi no começo deste mês e o nome nas placas ainda nem foi tirado. As punições foi para a antiga empresa e essa agora, o que se tem é ela cumprir o tempo, por uma vez que é o tempo que foi constatado e necessário para o consumidor. Os consumidores continuam insatisfeitos. O Paulo diz que deveria mesmo era ter vagas gratuitas. Se você for pegar um habits ou uma autorização da prefeitura para poder abrir o seu negócio, você tem que ter vaga recuada, você tem que ter X número de vagas. Por que o aeroporto não tem?